E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta com o Far Cry 4, estamos aí conquistando os postos avançados, beleza? Já conseguimos pegar as torres lá, liberar todas as torres, agora vamos conquistar todos os postos avançados. E aí, beleza? Quero pedir pra você assistir o vídeo até o final aí, pra ajudar no crescimento do canal. Compartilhar e deixar o seu like aí, beleza? Valeu! Aí tem que também priorizar os alarmes, né? Tem um cara embaixo, o alarme deve estar por ali. Deixa eu ver se tem mais gente pra gente marcar aqui. Bom, beleza. Agora eu vou pegar essa arminha da hora aqui, começar a surpreender os caras, né? Vou pegar essa aqui já, deixa ele ficar mais reto. Já fiz merda. Nossa, sai lá, eu fiz merda já. Nossa! Acho que eu vou até reforço já, mano. Fiz tudo que não podia fazer, né? Aguentem firme, estamos indo. Então vamos, já que é pra sair com tudo, vamos embora. Que louco! Vou correr aqui, né? Agora, já que eu já acionei o alarme aqui, agora tem que pegar os caras, né, velho? Vocês não vão parar de jogar esse negócio aí, não? Vamos ver se eles vão ficar de boa, né? Parece que eles sossegaram, né? Vamos lá de novo. Agora eu vou ter que ir com cautela, né? Vamos baixar aqui, de boa. Vai, 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 vai. Deixa eu dar uma acelerada aqui, vai. Acho que eles estão ali, peraí, deixei por baixo. Vai ter um murão, parece, lá, né? Olha o cara ali já, ó. Aquilo lá eu vou ter que pegar, cara. Não vou aguentar. Ó. Será que vai ter mais? Vamos tentar entrar, então. Não tem nenhum sniper, né? Então, peraí, então, deixa eu... Deixa eu ir devagarinho agora. Vou pegar um atalho aqui, meu. Opa, tá muito perto. Calma. Por aqui, daria pra pegar eles com a sniper, né? Deixa eu subir mais um pouco. Deixa eu ver se eu não marquei alguém. Estão todos bem marcados, né? O alarme tá ali, ó. Tinha que acertar esse alarme, cara. Deixa eu pegar ele daqui, calma aí. Ai. Abaixa. Abaixa. Quase, o cara me viu. Onde tá esse cara? Onde você tá, mano? Ai, tá ali, ó. Você vai tomar agora. Tô. Estamos chegando do norte. Ué? Como assim? Como assim? Estamos chegando do norte, filho? Não tem alarme acionado? Nossa, olha um monte lá, mano. Nossa. Caramba, puta manja de cara, mano. Você tem, é? Vou te pegar aqui, ó. Tô. 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 Entra todo mundo pra cá, pode vir. Tá ali, ó. Olha um monte ali, ó. Tô. Cadê o resto? Vixe. Vixe, tem muita gente, cara. Eu fui acionar o alarme, quebrei minhas pernas. Aparece aí, parceirinho. Ai, esconde, esconde, esconde. Errei. Vem no pote. Tem um cara aqui, já. Ai, esconde, 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 esconde. Vem no coco. Ó o cara aqui. Ó. Tem mais. Ó. Tava vindo mais um com ele aqui, mano. Toma. Ah, mano. Vou pra cima. Os caras tá vindo demais aqui. Tá louco. Ó. Cadê o resto? Agora eu vou pra cima. Do cabreiro. Os caras tá vindo aqui, ó. Cadê? Vamos usar isso aqui? Vamos ver como é que vai. Agora eu pego os caras. Deveria saber onde tá o... Vixe, sai fora. Os caras não tem que perder de vista. Tó. Errei. Tó. Deixa eu recarregar que eu tô ficando sem... Sem flash. O alarme tá aqui, cara. Caramba, levantei. Agora já é. Agora não dá pra arregaçar mais aí, que bosta. Ah, deu. Vamos lá. Vamos lá, vamos na captura dos caras. Nossa, que eles estão... Opa. Vai daí, feio. Torra. Tem alguém por aqui. Por cima? Ó. Acabou. Já era. Conquistamos um posto avançado, né? Isso aqui tá próximo. Agora vamos ver se eu consigo fazer a missão de... Fashion Week aqui. Só pra gente finalizar o vídeo. Esse tá maluco. O que é isso? Vamos lá. Ué, por quê? Últimas palavras, tal... Senhor Chifon, encontrei seu último desenho. É... De tirar o fôlego? Sensacional. Parece com uma bolsa feita de um ratel. Um ratel raro. O mais feroz. Sim, eu sei. Todos ouvimos os boatos. São nojentos. Não estão nem aí. Eu poderia continuar, mas não vou. É pra ser tão ano passado. Só vá pra lá e mate aquele ratel. Nossa, ratel já é ruim e normal. Ainda mais agora um ratel raro, velho. Quebrou as pernas mesmo. Vou chegar na área designada aqui. Pronto. Aí já fez as vítimas dele aqui, ó. Ai. Passei pelo fogo, mano. Que burro. Nossa, tem que matar o bicho com... Deixa eu pegar aqui... Trocar de arma aqui. Nossa, tem que pegar essa misturadora louca aqui, mano. Vamos lá então. Aí eu tenho seringa, deixa eu ver. Seringa de caça, né. Deixa eu criar essa aqui. Seringa de caça aí. Pronto. Aqui eu consigo enxergar os animais, quer ver? Olha lá. Ali já tem um. Eu queria achar o animal raro, né? Vou pegar ele daqui já, quer ver? Vai, morre. E pra acertar essa coisa? Nossa. Sai daí, ó. Cura. Morre. Ô, louco, mano. Será que é ele? Ah, é ele lá. Só tinha um só? Firmeza. Deixa eu entrar aqui já. Para descobrir a área, né? O que tem dentro da comida aí, parça? Por que será que não é seu dia? Nossa, cobra, mano. Caramba. Ó. Mais outro aqui. Morre. Cheio de cobra, mano. E aqui? Deixa eu jogar um... Coquetel. Pronto. Aí vamos se ferrar. Aí, morre todo mundo. Aí. Eu não passo agora, né? Vamos, vamos embora. Conseguimos pegar o... Danado do ratel, né? Cadê a nossa base? Perdido. Aqui, ó. Tá certo. Vamos embora. Eu acho que não precisa voltar lá, não. Vamos ver. A gente tem que construir alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Criação. Cadê? Faltava a pedra do ratel para a bolsa paraísica. Mas a gente não vai usar muito isso aqui. Tá bom demais. Acho que eu vou ficando por aqui, hein, galera. Já fizemos aí... Posto avançado. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para fazer aqui. Que seja rápido. Deixa eu entrar de volta. Não, por aqui, por trás. Preciso entrar na casinha lá para eu pegar de novo o meu... Minha besta, né? Deixa eu entrar aqui. Não quero essa arma aí, não. Cadê o guarda-roupas? Guarda-roupa. Guarda-roupa. Minha arma. Aqui, ó. Roche. Vai daí, rapaz. Ó, tô completa. Beleza. Vou sair fora. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que é isso aqui? Assassinato. O reverto do caminho dourado conseguiu sabotar o veículo do comandante. Forçando a ir a uma garagem próxima para o conserto. Elimine o comandante selecionando e remova a placa dele e possível desocorrer. Vamos pegar isso aqui. Vamos embora. Precisa de um trabalho rápido? Uma execução. Vamos embora, vamos embora. Subir ali. Chega até o alvo. Chegando, chegando. Falta 200 metros. Rapaz, demora. Vamos, 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 vamos. Que barulho é esse? A gente não pode ser detectado, né? Ó, pra você ver quantos caras tem aí, né? Deixa eu filmar aqui. Ué. Cara, deixa eu subir nessa montanha aqui. Calma aí. Sobe. Talvez eu tenha uma visão melhor, né? Ou não. Sobe aqui. Isso é difícil, hein? Ué, cadê os caras? Vixe, quem que viu? Quase o cara me viu aqui. Quem foi? Que engraçado, mano. Alguém me viu aqui, mas... Mesmo tempo não me viu? Não. Vamos, vamos por trás, então, vai. O comandante tá por aqui, não sei onde. Vou agachar aqui, pra não ter problema. Por trás aqui, então. Cadê, 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 cadê vocês? Opa. Tem um cara aqui, ó. Ó. Vamos continuar por trás aqui. Esparou um carro aí dentro, ó. Ah, é ali que eles estão, ó. O chefe errou, hein. Tem um cara lá na frente, ó. Peguei, já era. Corre, corre. Pronto, aqui de boa. Já estão escondidos. Os caras lindos doidos, velho. Pegar um outro ângulo aqui. Aí. Se eu entrar na posição que eu pudesse marcar os caras, mano. Já falou, mano. Aqui, ó. Ó. Vai logo. Ah. Não falhamos na missão porque os caras nos viu, né. Os caras viu a gente aí. Vamos tentar não ser vistos, né. Ó, pode ter um lá no fundo, outro lá na frente. Agora a gente vai ter que marcar os caras pra não ficar de ar, né. Vamos ver. Precisa pegar ângulos fáceis pra poder marcar os pião, velho. Mais um lá, ó. Vou usar essa bichinha aqui, cadê? Deixa eu esconder aqui antes que alguém... Antes que alguém me veja, né. Deixa eu ver aqui quem que eu... Meu carão, não. Mais perto. Marca ele. Isso. Ah, o cara chegou, velho. Vou pegar esse aqui. Nossa. Então, o... O forgadão chegou. Marca. Não, marca. 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 Tchau. Ó, dentro do carro. Vai puxar. Ó, o capitão. Ó, lá. O cara foi... Doidão. Ficou lá. Vem, vem na minha. Vem na cabeça. Nossa, bem no coco, velho. Tem mais cara pra pegar lá. Não pode ser que eles me vejam, então eu vou ter que pegar. Ah, não, cara. Eu errei a arma de novo. Não, mano. Vai ser o do foco. Aparece aí. Certinho, ó. Será que tem mais? Vamos pegar o... Capitãozão aqui. Tem mais ninguém não, né? Vai, pega, pega, vai, pega, vai. Vai, pega aí. Agora. Escondeu o corpo? Bora. Onde que a gente vai pôr? Aqui. Vixe. Vamos levar ali, ó. Não tiver mais ninguém aqui dentro, né? Vamos por trás. Vai, 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 vai. Caramba, mano. Ih, moleque. Mas antes eu preciso... Dar uma vasculhada aqui dentro, né? Temos que fugir da área, né? Mas vamos tentar... Vamos saquear os caras aí, mano. Aqui. Pegamos dinheiro. Tem mais? Tem mais pra cá. Aqui. E os outros. O corpo dos caras some, velho. Cadê? Cadê a caixinha? Entra. Cadê a caixinha? Cadê a caixinha de dinheiro? Aqui. Vamos sair fora. Vaza, 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 vaza. Pronto. Assassinato. Bônus. Conseguido. É, galera. Acho que eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e favorita o vídeo, deixe seu comentário aí. Deixe um like aí também, clicando no joinha aí, né? Compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima. Valeu. Tchau.